Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Ah, e você aí, ó, dor de amor tem jeito como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui na descrição do vídeo, você encontra algumas das livrarias que vendem de forma online. E claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail de hoje, e-mail dele que diz assim. Olá, André, tudo bem? Tudo? Bom, eu nunca tive um relacionamento onde eu tivesse confiança total na minha namorada e chega um tempo que isso se torna um problema. No início do namoro, sou o tipo de namorado perfeito, atencioso, carinhoso, que não cobra a namorada e que o tipo de ciúme saudável é que tempera a relação. Mas quando eu começo a me envolver sério e me entregar à pessoa, eu me torno uma pessoa insuportável. E olha aqui, não é para a própria pessoa falar que se tornou uma pessoa insuportável, hein? Que cobra a todo instante, que exige atenção, que vira uma pessoa grudenta, que desconfia da parceira a todo momento, que sufoca, que começa a ter insegurança à toa, que reclama de tudo e que ao invés de ter um ciúme saudável, começa a ter um tipo de ciúme que desgasta e cria brigas desnecessárias no relacionamento. Já estraguei um relacionamento meu assim e parece que estou estragando outro. Quero que você me ajude a encontrar qual o meu problema e me ajude a melhorar esse meu lado, pois eu amo minha namorada e não quero estragar nossa relação de oito meses por conta disso. Adoro seus vídeos e obrigado. Ô meu querido, eu que agradeço pela sua participação. E olha, o que eu tenho que falar aqui então para você e talvez muitos... Você sabe que isso aqui é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Esse tipo de situação assim, ó. Então, eu acredito que eu vou ser bem breve aqui. Só vou levantar algumas reflexões para que a gente possa, então, depois, cada um de nós, né? Eu. É, claro, eu mesmo fico às vezes, sabe, refletindo sobre as reflexões que eu mesmo levantei. É verdade e é fundamental que a gente aprenda a fazer esse exercício sempre. A gente precisa tomar cuidado porque, assim, ó. O que eu estou vendo aqui é o seguinte. No início de namoro, é natural que a gente parta para a... é a arte da conquista. Então, nessa arte da conquista, a gente sempre se mostra muito solícito, carinhoso. Eu sou a melhor pessoa do mundo, não é verdade? Olha, me escolha. Ué, é como se estivéssemos nos vendendo, não é? Então, quer dizer, me escolha. Eu estou querendo te escolher e eu quero que você me escolha. Então, eu quero mostrar, é como se eu abrisse um cardápio e eu quero mostrar todas as vantagens de você, todos os benefícios de você me escolher assim como eu estou te escolhendo. Por quê? Porque como eu estou escolhendo, eu também quero ser escolhido. Não é verdade? Então, é natural que no início de um relacionamento, então a gente sempre mostre muitas vantagens entre as... Estão entendendo, né? A gente só precisa tomar muito cuidado também, claro, para a gente não projetar uma imagem falsa, que não corresponde a quem de fato nós somos. Tá? Precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Mas eu entendo o que você está dizendo aqui, nesse sentido de cuidado, de carinho, sou atencioso, não cobro... Olha lá. Aí, essa questão de eu não cobro ela, porque é como se eu estivesse mostrando o seguinte, nossa, eu sou de boa, eu sou tranquilo. Quando, na verdade, eu só estou maquiando a situação. Eu não sou um cara de boa e não sou um cara tranquilo. Não porque eu seja uma pessoa ruim, mas eu tenho uma insegurança dentro de mim que eu não trabalhei ainda. E à medida que, então, eu vou sentindo que essa pessoa está se envolvendo comigo, isso depois, então, vai surgindo. A hora que eu percebo que, então, agora ela está na minha, entende? Que ela, então, me escolheu, agora, então, eu começo a mostrar como, de fato, eu sou. Então, eu começo a cobrar, eu começo, sabe, ser muito grudento, eu começo a ser chato, eu começo a ser... Então, é aí que as coisas... Então, eu acho que a outra pessoa, na verdade, ela me deve satisfação de tudo. Por quê? Porque eu quero que ela resolva esse problema aqui, quando é um problema meu. Eu é que sou inseguro. Eu é que tenho essa insegurança dentro de mim e me sinto ameaçado. E eu quero que a outra pessoa, na verdade, venha, né, consertar isso, quando sou eu que tenho que consertar. Então, se eu sou uma pessoa insegura, eu tenho que resolver e buscar as causas dessa insegurança. Porque senão vai acontecer isso que você está falando aqui. Pô, eu já perdi um relacionamento assim e vou perder outro. E quantas e quantas vezes as pessoas recaem sempre nos mesmos erros e os seus relacionamentos sempre terminam da mesma forma. E a gente tem que ter essa sensibilidade de enxergar isso. Se os meus relacionamentos terminam sempre da mesma forma, será que não é porque eu estou agindo de uma maneira, de uma determinada maneira? Então, será que não está na hora de eu rever isso? Então, você já percebeu isso. Então, agora está na hora, meu querido, de você buscar as causas da sua insegurança. Você é tão inseguro que no começo do namoro, você quer porque quer que a pessoa te escolha. Então, você pinta uma imagem. E pintando essa imagem, o que acontece? Você mascara, na verdade, o seu real eu, ao invés de você buscar resolver. Só que depois isso vai se mostrando. Ao longo da relação, isso vai sendo. E aí você, é o que eu estou dizendo, aí você quer que ela conserte isso. Não é ela que tem que consertar. É você. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer? Vai ter que fazer uma terapia, viu gente? É, vai ter que fazer uma terapia para buscar as causas dessa insegurança. Da onde está vindo isso? Por que eu acho que, então, a qualquer momento a pessoa vai me enganar, vai me iludir? Porque a gente está vivendo hoje num mundo em que o contexto que a gente vive parece que é tudo muito fácil. Não é verdade? Se você pega outros contextos sociais e o contexto de hoje, com tantas redes sociais, aplicativos, disso aplicativo para aquilo, então me parece que gera uma insegurança maior em nós. A gente imagina que a pessoa vai estar a todo momento aprontando com a gente. Por conta de todas as facilidades que tem. Porque se você parar para pensar, não é? A pessoa foi viajar para algum lugar, ela pode baixar um aplicativo desses daí de encontros casuais. Entende? Baixa o aplicativo, encontra-se com alguém e... É... Depois já exclui o aplicativo e volta linda, bela e feliz para o nosso convívio. Ah, André, pelo amor de Deus, eu sou inseguro, não fala isso. É, é o que eu estou dizendo. A realidade e o contexto social, me parece, que nos desperta essa insegurança. A pessoa pode ser cutucada em Facebook, podem vir falar com ela no Messenger, o Instagram tem o Direct. Está me entendendo? Então... Ah, então eu quero ter controle sobre tudo. Meu querido, a gente tem que ter controle sobre nós. E a gente tem que perceber o seguinte. Ainda que uma pessoa queira ter controle sobre tudo, você não tem controle de nada. Sabe por quê? Porque quem toma a decisão é a outra pessoa. Se ela quiser te trair, ela vai te trair. Eu já vi... Olha, eu vou contar um negócio aqui. Eu já vi coisas absurdas, assim, que me enojaram. Como, por exemplo, o fato de um casamento, tá? E nesse casamento, o que aconteceu? O noivo, ele tinha caso com a madrinha. Com uma das madrinhas. Ele tinha caso. A madrinha era solteira. Tá? Ela foi ser madrinha lá com o parceiro dela lá, que era só um amigo, no caso. Mas o cara... O cara estava se casando. A madrinha, por sua vez, tinha amizade, inclusive, com a noiva. Né? Ela tinha amizade com a noiva. E aí, olha, pasmem. No dia do casamento, no dia do casamento, na festa, o noivo transou com a madrinha, que era amante dele já desde a época do namoro, transou com ela no banheiro da festa, gente. Ou seja, o noivo transou com a madrinha antes mesmo da lua de mel. Transou com a amante. No banheiro da festa, um banheiro que tinha fora do... Sabe? Era um lugar que tinha campo, gramado, essas coisas assim. E um banheiro que tinha lá... Já tinha até combinado. Olha isso. Ah, enfim. Sabe? São coisas... Então, por isso que eu estou te dizendo. Às vezes, a coisa acontece aqui, ó, debaixo do nosso nariz, ou relatos que eu já vi também de pessoas que, por exemplo, estavam lá num barzinho, não sei o quê, e depois ela foi no banheiro, o marido... Estavam todos sentados juntos, o marido também foi no banheiro, se pegaram num outro banheirinho do lado lá, sabe? Ah, umas coisas ridículas, assim. Eu não quero nem ficar dando, sabe, exemplos, porque, assim, são coisas que realmente me enojam, porque não estou aqui com moralismo, mas é a falta de respeito e consideração para com o sentimento alheio. Agora, essas coisas acontecem? Acontecem. É por isso que eu estou dizendo, quem não tem caráter, porque para mim traição é falta de caráter, porque trair é uma escolha, e eu escolho trair, agora, não é eu querer ter o controle sobre o outro que vai minimizar isso. Eu preciso é ter controle sobre mim, porque senão eu vou me transformar numa pessoa chata, chata, uma pessoa grudenta, uma pessoa pegajosa, e uma pessoa que sempre vai achar que o outro está aprontando, sempre, sempre vou achar que o outro está aprontando. Então, eu começo a julgar, eu começo a condenar, a pessoa não me atendeu, eu já acredito e já crio toda uma fantasia em cima disso. A pessoa não respondeu a minha mensagem, quando, na verdade, se a gente parar para pensar, quando, na verdade, quem vai trair, cria todo um mecanismo para que, então, a outra pessoa não descubra. Então, seria muita idiotice a pessoa que está traindo não atender. Se ela está traindo, é aí que ela vai querer atender, para mostrar que está tudo bem. Então, às vezes, a gente cria toda uma paranoia, por conta de todas essas, desse mundo que a gente vive, como eu estou dizendo, em era de rede social, aplicativos e disso e daquilo, a gente aí cria um buraco dentro de nós, a gente se transforma uma pessoa super insegura, e aí a gente quer que, então, o outro venha controlar isso através desse sentimento de posse que a gente quer desenvolver sobre o outro e a gente, então, quer que a pessoa nos dê satisfação sobre tudo. E o que eu estou querendo mostrar aqui é que quem não tem caráter e quem age com essa falta de consideração e com essa, sabe, porque é isso que eu digo, não é, quer trair, meu, então, por que não terminou a relação? Sabe, quer ficar, você é livre, cara, não estou falando aqui, não é, de contra esses aplicativos, pelo contrário, viu, né, imagina, pelo amor de Deus, só que é aí que está, é para quem está solteiro. Agora, se você não está solteiro, se você está com alguém, você não tem obrigação nenhuma de estar com alguém, então, esteja, sabe, por inteiro com aquela pessoa, por inteiro, respeitando-a, considerando-a. Agora, se você quiser ficar pulando de galho em galho, então termina, vai ser solteiro e pula de galho em galho e fica nos aplicativos, ok, e cutuca aqui, cutuca ali, e fala no direct, faz isso, faz aquilo, canta um, canta outro, canta uma, canta outra, está me entendendo? Mas você está solteiro, ok. Agora, aí é que está, para a gente desenvolver essa segurança, a gente tem que desenvolver esse raciocínio. Meu, não vai adiantar nada. Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer. Então, não é o controle que eu vou ter sobre ela. Eu tenho que perceber se eu estou me envolvendo com uma pessoa que tem ou não tem caráter. Eu tenho? Tenho. Então, num primeiro momento, eu tenho que julgar o outro a partir de mim mesmo. Eu sou uma pessoa que faria isso? Teria coragem de fazer isso com a outra pessoa? Não. Então, ela está me dando razões para eu perceber que ela também faria isso para mim? Não. Não está me dando razão nenhuma. Então, é aí que a gente começa a colocar as coisas em ordem e a gente começa a eliminar esse sentimento que nos faz tão mal e que nos angustia. Agora, se a pessoa está nos dando razões, então aí a gente começa a ligar a nossa anteninha. Você está me entendendo? Então, tem uma linha muito tênue entre sermos extremamente paranoicos e sermos cegos. A gente tem que buscar o equilíbrio entre esses dois mundos aí. Tá bom? Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.